Oooooooom 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 Você acha Pantera Negra um filme top? Um dos melhores filmes da Marvel? Ou apenas um filme superestimado? Comente aqui embaixo que eu estou curioso com a sua opinião Porque esse filme, mesmo que tenha agradado a muitos, desagradou a tantos outros Uma planta que concedeu a ele força, velocidade e instintos sobre humanos Famosa bomba Eu e o James vamos chegar aqui, vamos deixar esse carro para trás Esse ator é bom, tá? São duas garotas, iguais a Gracie Jones Gracie Jones é foda Pô, os caras tem um LED no lábio Houve um ataque Esse homem Ulisses Klaw Roubou um quarto de tonelada de vibranium de nós Colocou uma bomba na fronteira e escapou Por que ele está aqui? Porque eu quero que olhe nos meus olhos E diga por que você traiu Wakanda Eu não fiz nada disso Júri Filho de Badu O quê? Ah, que mentirada Como é que esse brother aqui nunca percebeu que tinha um LED na boca do outro quando ele foi beijar ele? A pequena nação de Wakanda chora a morte do seu monarca rei T'Chaka Assim, nada contra, né? Os caras tem uma tecnologia muito foda e tal Uma puta TV escrota, né? Televisão em formato de... Ságono Pra que isso? Eu vou tirar Nakia de lá o mais rápido possível Só não vacile ao lado dela Do que você está falando? Eu nunca vacilo A neva fresa Não lembrava que o filme era tão escuro assim Opa Daora essa cena, hein? Rainha mãe Princesa Meu conforto para sua dor Obrigada Nakia É tão bom ter você outra vez conosco Leve até a província do Rio e prepare-a para a cerimônia Sim General É a sua hora de se transformar num bom rei Dever chama, hein? Pô, o que tá bonito, o Michael B. Jordan nesse filme É loucura Todos esses seguranças aqui me vigiando desde que eu entrei Mas não tá checando o que põe no seu corpo, né? Tá legal, colega Já deu Vem comigo, vem Ela não tá se sentindo muito bem Aí, alguém chama ajuda Vem cá Chama um médico, por favor Dê espaço pra moça, por favor Por favor, pra trás, senhores Porra, mano Quando o teu paramédico tem esse visual aqui É, tem que ligar um alerta mesmo Porra, deve ser bom tomar um banhozinho nessa fonte, hein? Já sinto o cabeção mandou 10 reais Já sinto o cabeção e quebrou legal, velho Eu digo que nós não vamos aceitar Eu Mbaco Líder do Jabari Quero seu desafio Está aceito Toma 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 Pô, mas agora ele Agora ele conseguiu aplicar o armlock no pescoço, né? Armlock, no caso, é o leglock, né? Você é muito bom Valtar a renda Seu doce precisa de você Renda, senhor! Tocando pra sempre! Tocando pra sempre! Soubemos que Ulysses Klo planeja vender o Vibranium para um comprador americano na Coreia do Sul amanhã à noite Klo tem escapado de nossas buscas quase por 30 anos Acho que o maior arrependimento do meu pai foi não tê-lo capturado Eu quero trazer Klo para que ele seja julgado O Akanda Não tem necessidade de um guerreiro agora E sim de um rei Meus pais foram assassinados quando ele atacou Nenhum dia se passa sem que eu não refleta sobre o que o Klo tirou do nosso povo De mim É uma oportunidade boa demais Me leve com você Vamos pegá-lo juntos, o acompanharei Quero você aqui, protegendo a fronteira Murilo Joia mandou 10 reais Segue firme no NoFap Miguel NoFap? Eu não bato pra ele Eu sou uma pessoa que entende que isso diminui o homem, né? E faz com que ele seja menos viril, né? Porque se deixa cair em tentação terrena e infrutífera Dito isso, perdi A cena é legal que ele faz assim, ó É, muito fada Se você vai pegar o Klo, precisa do melhor que o grupo de design tem a oferecer Ih, Pantera Branco Começou a lacração, hein? Agora tenta acionar Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! O carisma com a Lupita e Yongo aqui Eu acho que ele é melhor nas cenas de luta Ele é melhor nas cenas de ação do que conversando com a mina Isso é um grupo de fãs e tanto Vai lançar uma playlist? Isso aí! Na verdade já tem Te passo o líquido do SoundCloud se quiser Arranja o líquido, por favor SoundCloud! Sai daí, eu hipster Que SoundCloud o que, malucão? Quem é que usa isso? Ei! Aí deu merda, né? É, o Andy Serkis quando ele não tá fazendo personagem ele é bem caricato, né? Nossa! Soltou um peido, né, mano? Que isso? Ó! Eu vou... Eu vou tomar de ferro? Barulinho Nossa! É, ela vai morrer, né? Começou a mentirada! Assim ó, eu fiz a piada do começou a mentirada e tal, mas... Agora falando sério Se tu tem no filme um cara que, tipo assim, ele tem um traje super especial Ele tomou um bagulho que fazia ele ser forte, indestrutivo, super soldado, coisarada Eu fico, tipo assim, pô... Esse é o diferencial desse personagem O outro personagem não tinha que ser igual, entendeu? Se o outro personagem é um ser humano Tinha que fazer ele fazer essas paradas, tá ligado? Tipo... Porque senão... Aí foda-se o poder, entendeu? Se todo mundo consegue pular num carro que explodiu e sobreviver Aí foda-se o cara que tem poder, tá ligado? Dá lá mesmo Olha pra mim, assassino! Onde conseguiu essa arma? Vocês selvagens não merecem... Ih! Ele tá batendo num... PCD, né gente? Olha, é muito foda Esse cara é muito pica, velho Sempre vende pra CIA? Vendo pra quem pagar mais Relaxa, quando eu voltar pra Joanesburgo Fico na encolha um pouco e garanto que vocês dois sejam pagos Eu não tô preocupado com dinheiro, eu confio em você Durante a volta, deixa a gente ir um Wakanda Não vai querer ir lá, rapaz Ah, eu quero Larga! Ou o seu número de Bonnie Clyde termina hoje! Abaixa a arma agora! Me perdoa Desculpa, Eric Fica tranquilo O cara é muito poucas, né mano? Você quer mesmo ir pra Wakanda? Eles são selvagens Isso é o que fazem com pessoas iguais a nós Eu não ligo pra marcas Olha isso aqui Pra cada um que executei Se corta o quanto você quiser Não adianta Vai ser só um estrangeiro Você é louco de achar que consegue entrar lá Ah, eu te achava só um americano maluco Não entendi muito bem qual que foi o lance Bom... Podia ter matado antes, né? Podia ter levado... sei lá É, meu irmão É, meu irmão Ihhh Usou vibrador nele Esse homem é o Wakandano ou ou não? Dizem que esse traje é inspirado no Vegeta, né? Teta Teta Mas a vida não começou aqui nesse continente? Não são todos os povos, seu povo? Eu não sou o rei de todos os povos Eu sou o rei de Wakanda Foda que as cenas dos dois O Michael B. Jordan tem um carisma que... Nossa senhora, mano É muito pico esse cara, velho Tá louco Eu sei que ele é o vilão do filme, mas... Porra, tu torce pra ele, velho Meu pai tinha as garras do Pantera cravadas no peito Você não é o filho de um rei, é o filho de um homem-stito Olha a vossa! Calônia Eu sei o que não, rainha mãe Você... Oi, tia Tô exercendo meu direito de nascença No desafio pelo manto de rei E de Pantera Negra Não faça isso, T'Challa Como o filho do príncipe Indiobu Ele está em seu direito Ele não tem qualquer direito aqui O desafio levará semanas pra ser preparado Tudo isso? Não há necessidade A nação inteira não precisa estar lá, só quero ele E que alguém me solte dessas correntes T'Challa O que sabe sobre isso? Seu desafio está aceito Agora ele vai mostrar que é gostoso Vambora, reage vai Levanta Isso é pelo meu pai Zuri, não Pare! Zuri Zuri, não Eu sou a causa do seu pai não estar aqui Não ele Leve a mim Vou levar ambos T'Challa Não! 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 Zuri, não Acontece Não! 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 Zuri! Zuri! Não! Não! Me! Me! Esse é o seu rei? Esse é o seu rei? O Pantara Negra, que deveria guiar vocês para o futuro. Levanta, maninho! Não há nada que se possa fazer. Ele? Ele protegeria vocês? Isso aí é foda, né, mano? O cara tem mais aura. É mais bonito. Tem mais shape. É mais estiloso. Torcer para quem, né? Você não pode falar. Se falar qualquer coisa, vai ser comida dos meus filhos. É brincadeira. Nós somos vegetarianos. O cara está tomando bem de sal. Está respirando. Ele está em coma. Mal se agarra à vida. Um de nossos pescadores o encontrou na beira do rio da fronteira. Ele o trouxe até mim. Por que mantém ele na neve? É a única forma de impedir que ele se junte aos ancestrais. Precisamos levar ele para o meu lar. Lá eu curo ele. O Hipotermia não exige nesse mundo, né? E quando ele lutar pelo destino de Wakanda, eu vou estar lá, ao lado dele. Estarei lá. Também estou nessa. O que foi? Qualquer ajuda é necessária. Já encerraram? Já, já. Vocês já encerraram? Opa. Foda esse traje também, hein? Parece a batalha do Star Wars e Messa Fantasma, né? Wakanda, não faça isso! Pare com isso agora! Não! Wakanda pra sempre. Eu gosto que ele se mata de rio, né? Eu gosto que ele se mata de rio, né? Puta merda. Ah, o poder dele é igual o do outro, só que é amarelo? Você nunca vai ser um rei. Agora vai virar aquela batalha que todo mundo lembra, né? Pô, como eu queria que essa batalha dos dois fosse na sala do trono, velho. Do nada, eles ficam lentos, né? Do nada, eles ficam lentos, né? Vem a aniversário, né? Rapido, eu quero que ele Vem a aniversário, né? Calma. 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 A luta é muito fraca, mano É que é foda, né, mano Por ser filme de herói Tem que ter Pulo, explosão Um grande sério, uma parada gigantesca Não podia ser uma luta mais No mano a mano, tá ligado Um bagulho mais pé no chão É foda Se ele é de Wakanda, ele é Wakandiano Ou Wakandense O Wakandango, acho que o Wakandango é melhor É muito lindo O CGI dessa cena é muito feio Só me joga no oceano Com meus ancestrais Que saltaram dos navios Se os antepassados dele pularam no mar Como ele existe Eu, quando tenho 60, de que Aqui vai ser o primeiro centro De ajuda internacional Wakandano Nakia vai supervisionar o alcance social Wakandano Olha a Juliana fazendo piada sexual ainda Comprovado é Wakandando Que isso? Ô Juliana Tá com fogo no rabo Com todo respeito, rei T'Challa O que uma nação de fazendeiros tem a oferecer ao resto do mundo? Cagou na cabeça dos caras 7 e meio, amigo 7 e meio é uma boa nota Acho justo 8 não Eu quase caí pro 7, tá? Pra ser sincero Acho que esse filme tem aí um Uns efeitos especiais zoados Acho que também a A progressão não é das melhores Tem umas barrigas no meio Mas eu acho um filme bem divertido Em vários momentos E é um filme que tem personalidade, tá? E é um filme que tem personalidade, tá?